No carrinho de mão, folhas das árvores do quintal e capim que foi roçado. Em cima de galhos, para não ter contato com o solo, são colocados os resíduos orgânicos. Tudo é coberto. Daqui a 90 dias, isso vira adubo, sem nada de química. A compostagem é um processo muito simples e natural, que ocorre na natureza há milhares e milhares de anos, que é o processo de transformação da matéria orgânica, do resíduo orgânico. Então é simplesmente a quebra dessa matéria orgânica em células mais simples. Então a gente vê uma casca de fruta, a compostagem vai transformar essa matéria orgânica numa matéria orgânica mais simples. Então ela vai virar adubo, vai virar terra. A ideia de fazer da compostagem um negócio e criar uma rede sustentável foi do Matheus. Ele começou com esse projeto em Brasília e agora trouxe para Goiânia. Já são 30 pessoas participando, entre residências e comércios. Num balde como esse, com saco biodegradável, é colocado todo o resíduo orgânico. Cascas, restos de frutas, verduras, comida, intercalados com serragem. Uma vez por semana, o que foi juntado é recolhido e trazido para a compostagem. Fazer uma compostagem em casa, separar, ter a composteira, ter toda essa alimentação da composteira. Eu optei por esse serviço dos composteiros e aí eu estou gostando muito. Sem dúvida o projeto dos composteiros é um convite para a reflexão dos nossos hábitos. O gerenciamento desses resíduos orgânicos é muito simples e ele fica eficiente com a participação no projeto. Cada pessoa que participa assina um plano a partir de 60 reais. Além de ter os resíduos recolhidos, recebe um retorno. A gente possui recompensas mensais da pessoa estar participando do nosso plano, estar fazendo parte do projeto. Hoje, nós damos otaliças, mudas de ervas, de legumes, de verduras, o próprio adubo orgânico, que é o resultado do processo de compostagem. E o sabão biodegradável que a gente faz com óleo utilizado, que a gente também recolhe da casa das pessoas. Bom, esse aqui é um exemplo de compostagem pronta. Geralmente a gente conhece aquela mais escura, mas aqui é porque está misturada com esterco e já tem um tempinho que ela está armazenada aqui. Existem vários tipos de compostagem, algumas são feitas com o uso de minhocas. E outra coisa interessante da gente falar é que aquele líquido, conhecido como chorume, na compostagem vira biofertilizante. É um processo também que vocês fazem aqui com o uso de mangueiras embaixo da leira. Exatamente. A gente faz um processo de drenagem nas nossas leiras de compostagem para que esse biofertilizante não entre em contato direto com o solo. Isso pode causar algum tipo de contaminação. Se o seu pate de compostagem estiver próximo de um manancial de água, isso pode acabar prejudicando e poluindo esse manancial de água. O projeto ainda está no começo. É preciso conscientizar muita gente sobre a importância da separação e aproveitamento correto do lixo. A gente espera que seja uma tendência, né? Claro, porque não só o benefício para o meio ambiente, o benefício da pessoa já fazer essa separação. Porque tem sempre alguém que vai separar o lixo dela, né? A pessoa não pensa muito isso, dessa separação. Então a gente quer conscientizar que às vezes já fazer essa separação pode melhorar no retorno dela. Pode ser no meio ambiente, no clima. É muito interessante a gente pensar assim quando a gente pensa em realmente fechar o ciclo, né? Então a pessoa, ela planta orgânico, o plantador de orgânico, né? O produtor agrícola orgânico, a pessoa que consome o produto orgânico e a gente que faz a compostagem orgânica. Então a gente consegue fechar todo o ciclo da matéria orgânica com essa pegada ecológica, né? Com essa pegada sustentável, que é do orgânico, sem o uso de químicos, enfim, de fertilizantes, etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí